Música Me vi minha infância no mar de rosa Bem vestindo e de barriguinha cheia Recebendo de uma mãe amorosa Carinho que pouca gente semeia Bebendo leite da vaca mimosa Dalopando e brincando na areia Percebi que além da vida gostosa Eu tinha o sangue caipira nas veias Música Meu pai me deu uma viola chorosa Com ela iniciei meu pé de meia Aprendi a fazer canções melodiosas Porque não gosto de ouvir moda feia Componho olhando as paisagens vistosas Enquanto a passarada cojeia Motivo da vocação caprichosa É que eu tenho sangue caipira nas veias No catironde eu repico a manhosa É só gente boa que me rodeia No meio tem muita gente orgulhosa Que não resiste também sapateia As fãs me atiram flores cheirosas Quando a viola no meu peito ponteia Chego até ter dó de gente famosa Que não tem sangue caipira nas veias Música Por mulher bonita e bem carinhosa Meu coração de amor incendeia E a coisa que eu acho mais perigosa É o homem mexer com mulher alheia Eu tenho minha morena formosa Só me dá amor e não me tapeia A vida que eu levo é maravilhosa Porque tenho sangue caipira nas veias Música E a coisa que eu acho mais perigosa Música Música E a coisa que eu acho mais perigosa